Oi, eu sou o Dinei, estou aqui com mais um tutorial e hoje eu vou falar sobre um dos melhores exploradores de arquivos para Android o CX Explorador de Arquivos você pode encontrar esse aplicativo facilmente na loja da Google Play ele é muito leve, muito eficiente e não tem anúncios bem, o aplicativo é esse aqui, o CX Explorador de Arquivos aqui no menu local, você vai ver o armazenamento principal onde você vai ter todas as partes do sistema do seu Android aqui, downloads, aqui os baixados, um atalho em aplicativo você pode acessar todos os aplicativos instalados no seu aparelho e você pode inclusive compartilhar, fazer backup e até desinstalar os aplicativos no menu biblioteca, a gente vai ver as imagens, áudios, vídeos, documentos e arquivos novos aqui no menu rede você vai poder conectar poder acessar os seus arquivos por meio de um computador clicando aqui em conectar vai gerar um endereço eu posso abrir o navegador pelo computador e vou ter acesso a todos os arquivos desse celular aqui é um atalhozinho de download do armazenamento principal se eu clicar aqui em analisar eu posso ver aqui o total de armazenamento livre se eu clicar aqui em mais eu vou ver todas as partes do sistema e quanto de espaço cada parte está consumindo se eu clicar vou ver mais partes e eu posso até acessar os arquivos dentro dessas partes aqui vai estar dividindo só os arquivos grandes e eu posso até limpar o cache do meu aparelho se eu clicar nesses três pontinhos e em configurações eu posso em configurações gerais eu posso usar o visualizador de imagem interna também um play de música interno e um editor de texto interno então você escolhe aqui as configurações que você achar necessário para usar o aplicativo bem interessante também aqui no menu de rede se você clicar em mais é possível sincronizar seus arquivos com Dropbox Google Drive e OneDrive Ubox também o acesso remoto pela rede local também pode ser pelo SMB via FTP, SFTP e WebData bem, esse é o CX Explorador de Arquivos tenho certeza que você vai gostar bastante caso você queira experimentar e é isso aí espero que tenha gostado da dica qualquer dúvida, crítica ou sugestão deixe seu comentário abaixo clique em gostei inscreva-se no canal e até o próximo tutorial e galera vídeo e até o próximo vídeo e